Fala pessoal, Jigme Play aqui na área, estou trazendo mais um vídeo para o nosso canal Então já te peço para se inscrever, ativar o sino das notificações, deixar o like nesse vídeo E também compartilhar o nosso conteúdo com os amigos de vocês, beleza? Pessoal, nesse pequeno vídeo aqui, eu estou trazendo o SMAP do Stardew Valley para PC Na última versão, beleza? A versão 3.18.4 Eu vou deixar dois links para vocês, com encurtador para poder ajudar o canal, beleza? Porém, vocês não vão encontrar nem aqui na descrição e nem nos comentários fixados Eu vou deixar esses links lá no nosso Instagram oficial, beleza? Eu vou deixar em destaque para vocês os dois links E o link do Instagram vai estar aqui na descrição Aí vocês clicam e vão direto para o Instagram e lá vocês encontram os links para download aqui do SMAP para PC Beleza? Quando você encontrar o link que você entrar, você vai pular os anúncios, vai passar pelos encurtador, beleza? E aí você vai para o Mediafire e você vai baixar o SMAP 3.18.4, que é pequenininho Ele está em arquivo RAR, é apenas 1,59 MB Beleza? Baixou? Aí quando você extrair, vai gerar essa pasta aqui do SMAP, beleza? 3.18.4, que vai ter um tamanhozinho pequeno também de 4,98 MB, beleza? Aí você abre a pasta, você seleciona tudo aqui, já vai com a pasta mod criada, beleza? Você seleciona tudo, dá um copiar, aí você minimiza, vai no seu jogo, se você usa uma versão sem ser a da Steam, você abre a pasta aqui e joga aqui dentro Se você usa a versão da Steam, você encontra a versão da Steam, certo? Este computador, descolocar o C, arquivo de programas 86, Steam, aí você vai em Steam AppS, como? E dentro da pasta Stardew Valley, aí você joga o SMAP aqui dentro, beleza? Essas são as duas formas de você instalar, é fácil e rápido Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu vou responder a todos o mais rápido possível, beleza? Então, valeu, gente, pela companhia, até o próximo vídeo, tchau, tchau e fui!